Aqui na Hypertherm, indústria 4.0 elevada a sério. Wagner, me explica um pouquinho, essa máquina toda quer dizer que ela pode se conectar com o seu celular? Isso mesmo. A máquina pelo fato de ela ter um roteador próprio, eu aqui estou com o meu celular, conectar através do Wi-Fi e a gente tem toda a tela de comunicação da fonte, toda a parte do seu monitoramento, toda a parte de processo e a parte relacionada a potenciais falhas que a fonte pode ter e estar comunicada diretamente no celular. Hoje a ABB está desenvolvendo o ABB Ability, que é uma plataforma global que visa conectar todo o portfólio a uma rede e uma nuvem, podendo gerar relatórios de forma remota. Essa é o que a ABB está fazendo para desenvolver a indústria 4.0.